Voltamos, galerinha. Vamos lá para a nossa última aula do dia. E é a aula de natureza. E hoje o tema está muito legal, porque é um tema atual, que estamos usando bastante. Inclusive, agora, nós estamos utilizando. O que será que essa tia sua está falando, hein? Porque eu não estou entendendo nada. Então, vamos para a aulinha de hoje. A aulinha de hoje é sobre meios de comunicação. Aulação, isso mesmo. Olha aqui. Quando estamos perto das pessoas, nós conversamos, né? Batemos aquele papo gostoso, isso mesmo. Mas e aí, galerinha? Mas quando não estamos perto das pessoas, agora, ó, a Tia Su está aqui na casinha dela e vocês estão aí na casa de vocês. Como fazemos para nos comunicar? Alguém tem ideia? Acertou quem falou que nós utilizamos os meios de comunicação. Isso mesmo. Os meios de comunicação, galerinha, são tecnologias e instrumentos que possibilitam a troca de ideias e informação entre as pessoas. E temos meios de comunicação individuais, que são aqueles utilizados para falar com uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas. Como o telefone. Olha aqui, ó. Quando a gente liga lá para a vovó que mora lá em outra cidade, então nós utilizamos o telefone, a carta. Olha aqui a carta. Para mandar uma carta para quem mora lá distante e não tem internet, não tem nada para a gente conversar. Olha aqui os e-mails, que podem ser enviados pelos computadores. Os livros, olha aqui, que trazem informações atuais ou muito, muito antigas. E o nosso queridinho, né? O celular, que dá para mandar e-mail, fazer ligações. Isso mesmo. Temos também os meios de comunicação em massa. Isso mesmo. Existem também esses meios de comunicação em massa, que servem para comunicar com muitas pessoas de uma vez só. Vamos ver alguns exemplos? Olha aqui. A televisão, o jornal ou revista, o rádio, o computador e o celular. Isso mesmo. O meio de comunicação é muito importante, né, galerinha? Agora, no meio dessa pandemia, imagine se não tivesse meio de comunicação. Imagine se eu não tivesse o computador, o celular, para a gente poder estar dando aula e vocês assistindo. Seria muito complicado, né? Que bom que temos tecnologia e cada vez fica mais avançado. Agora que vocês aprenderam, né, alguns meios de comunicação, vamos lá para a nossa apostila. Vamos pegar a apostila verdinha e colocar na página 113. 1, 1, 3. Essa página aqui, ó. Vamos lá, Cátia Sul, então. Meios de comunicação. Os meios de comunicação são utilizados para conversar com pessoas, ouvir música, ler ou assistir a diferentes programas. Escute a leitura dos adivinhos, depois destaque as figuras da página 151 e colhe-as nos lugares adequados. Então, vamos lá. A Cátia Sul vai ler para vocês o adivinha. Primeiro, vocês vão lá recortar, ó. Vamos lá na página 151. Recortar esses três meios de comunicação. Enquanto a Cátia Sul lê o adivinha, ó. Vocês já vão ficando esperto para descobrir qual meio de comunicação a Cátia Sul está falando. Então, vamos lá, hein. O que é, o que é? Sou utilizada para notícias e diversão. Em casa, geralmente, fico na sala. Sou a... Descobriram já? Então, vamos colar? Isso mesmo, acertou quem falou que é a televisão. Vamos para o próximo. Sou de papel. Trago notícias da cidade e do mundo todo. Sou o... Jornal. Muito bem. E a última, adivinha? Está sim. Comigo é possível fazer muitas coisas legais. Como ver o mundo sem sair do lugar. Moderno e atual. Eu sou o... E aí, galerinha? O computador. O computador. Isso mesmo. Agora, vamos aqui embaixo, ó. Desenhe o meio de comunicação que você mais gosta. Olha o meu aqui, ó. Olha o que eu mais gosto, ó. Eu desenhei aqui, ó. O celular. Aí, vocês vão desenhar o meio de comunicação que vocês mais usam, tá? A tia Su mais usa, ó. É o celular em vocês. Vamos para a próxima página. 114. Está assim, ó. Observe os meios de comunicação e marca um X naquele que não pertence ao grupo descrito. Olha o primeiro grupo. Utilizado para ler notícias. Então, vamos lá. O jornal, nós utilizamos como meio de comunicação para ler notícias? Sim. E a revista? Também. E o rádio? O rádio para ler? Não, né, tia Su? Nós ouvimos notícias de alguns rádios, ouvimos música, mas para ler, não. E a carta? A carta lê um fíntese, a sua notícia. Então, vamos fazer um X no rádio, porque ele não pertence para ler notícias. Então, vamos fazer um X. Ele não é meio de comunicação para ler notícias. O próximo. Utilizados para assistir notícias. O telefone é meio de comunicação para assistir notícias? E aí, galerinha? Não, tia Su? O telefone, minha tia liga lá para minha mãe para falar notícias. Mãe, tia, aconteceu não sei o que lá na casa da vizinha. Então, não é para assistir, é para ouvir. Isso mesmo. E o celular? O celular dá para assistir notícias? Dá, tia Su? Eu posso colocar lá no YouTube, eu posso colocar em outros canais de notícias. Isso mesmo. O computador também, dá para acessar os sites de notícias. E a TV também. Então, vamos fazer um X no telefone. Porque o telefone não é um meio de comunicação para assistir notícias, né? Então, vamos fazer um X. E aqui embaixo, ó. Utilizados para se comunicar com parentes que estão distante, ó. Bem distante. Vamos lá, então. O telefone. Dá para se comunicar com parentes que estão lá distantes? Dá, né? Você liga lá e conversa com esse parente que está distante. E o rádio? O rádio dá para se comunicar com a pessoa que mora com o nosso parente que mora lá distante? Será que o rádio dá? Não, né, tia Su? Não tem como. O rádio não. E o celular? Sim, com o celular a gente liga, a gente manda o WhatsApp, a gente conversa, consegue se comunicar com o parente distante. A carta também, né? Dá para escrever uma carta. Ah, querida titia, que saudade de você, como andam as coisas por aí. E mandar lá para o correio, que o correio vai lá entregar para esse parente distante. Então, vamos fazer um X no rádio. Porque o rádio não tem como se comunicar com o parente que mora lá distante, né? Vamos fazer um X. Agora, galerinha, algo bem legal, ó. Você já escreveu uma carta? Já escreveu? Que tal escrever uma carta para alguém que você gosta muito e está com saudade? Pode ser um amiguinho, pode ser algum parente, pode ser para a professora. Eu preciso da ajudinha aí da mãe, do papai, de alguém aí para auxiliar vocês escreverem uma pequena carta. Combinado? Então, vamos lá que eu quero ver essa cartinha, hein? E para finalizar, infantil, vamos colocar na página 115. Aqui vocês terão, ó, os meios de comunicação estão presentes em nossa vida. Recorde de revista e jornais, imagens de meio de comunicação. E cole isso aqui, ó. Tia Su já colou alguns, ó. O celular, a televisão, o jornal e o computador. Isso mesmo, galerinha. Essa foi a nossa aulinha de hoje, de meios de comunicação. Espera as fotinhos lá das atividades. Beijo infantil.